Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Aí, Paula, mais uma segunda-feira começando, né? Eu acho que é uma alegria grande nossa, né? E te convido para passar a semana todinha com a gente. Você topa? Então vamos juntos, porque o programa de hoje está imperdível. Olha só, na cozinha, um chefe da manhã português, né? Ah, meu Deus! Nosso Patrício, nas nuvens, né? E na sala, uma roda de conversa sobre um assunto muito importante. A relação entre bem-estar financeiro e saúde física e mental. E não acabou, não! Eu vou bater um super papo com o apresentador Arthur Veríssimo, que coleciona diversas histórias incríveis de tantas viagens que esse cara já fez. É claro que a Paula Preto está aqui nos lados, né? Vai nos trazer as notícias da manhã. Mas antes eu vou para o intervalinho, você sabe, né? Começa o intervalinho e eu volto já, já. Voltamos, me espera. Voltamos, bonitinha! Voltamos aí, bonitão! Muito bem, vamos conferir o que vamos ter hoje? Presta atenção. A relação entre saúde financeira e bem-estar físico e mental é um tópico muito importante e muitas vezes deixado de lado em nossa sociedade. Eu vou receber aqui o educador financeiro William Ribeiro e o clínico-geral doutor Arthur Gilar, que vão falar justamente sobre como as dívidas podem afetar a nossa saúde. Eu, pessoalmente, acredito piamente nisso. Na cozinha, um café típico da terrinha, com quitutes como pão de azeitona, pão de calabresa, pastel de nata, cestinha de amêndoas, travesseirinhos de cintra, olha. E quem nos trouxe foi o chefe Marco Canissa, que aqui está, que vai também nos mostrar ao vivo como algumas dessas comidinhas são preparadas. Quem vem bater um papo comigo é um apresentador multifacetado. Ele também é fotógrafo, autor, pesquisador, palestrante, com experiência em viagens para locais exóticos, graças ao trabalho que ele realizou por mais de 30 anos para a revista Trip. Ele também comandou aqui o programa Manhã Maior, aqui na RedeTV. Quem é ele? Só pode ser o Arthur Veríssimo, lógico. E agora vamos ouvir as notícias da manhã com aquela bonitinha... Você está brilhante hoje, hein? Paulinha, como é que você está, meu amor? Tudo bem? Tudo bem, e você? Oh, yes! Está ótimo. Segunda, começamos animados? Está linda a gata! Está mesmo? Eu vou me acostumar. Ela não está, ela é. Eu vou me acostumar depois do dia que você não colocar isso, Thiago, você vai ver só. Ele colocou para mim uma vez. Bom dia, Rony. Bom dia, meu amor. Bom dia para quem está em casa. A gente sempre gosta de começar a semana falando um pouquinho da previsão do tempo, né? Para a gente entender quantas vezes a gente vai colocar e tirar o casaco aqui em São Paulo. Quatro estações do ano em um dia. É isso, isso é São Paulo. E depois de um final de semana mais quente, o tempo segue assim até quarta-feira, gente, com máxima prevista de 33 graus por aqui. Na quinta já tem previsão de chuva e aí, segundo os meteorologistas, a temperatura cai um pouquinho, mas não chega a esfriar, que nem aconteceu esses dias, né? Com máxima de 26 e mínima de 17 graus. Na sexta, a máxima de 25 e a mesma coisa no sábado e aí deve chover também esses dois dias. Domingo, os termômetros sobem de novo, fazendo a máxima de 31. E aí a previsão é que semana que vem esquente bastante. Até que nessa semana não vai oscilar tanto, né? Aí pergunto, Rony, por que você pegou a pneumonia? Por que você pegou a pneumoniazinha assim? Pneumuzinha. Pneumuniazinha. Pneumuniazinha. Falou danado, entra no estúdio, abaixo de zero, é simples, viva São Paulo. É, não é fácil. Mas essa semana vai ser um pouquinho mais tranquila, vai ser mais a minha. Aguardo. É, vamos ver. Rony, foi divulgado um estudo que mostra que brasileiros, a gente já falou disso também, sofreram 1,7 milhão de golpes financeiros via PIX em 2022. Quanto? 1,7 milhão. 1,7 milhão. Quer dizer, é muita coisa que aconteceu no último passado. 1 milhão e 700 mil pessoas foram roubadas. Exatamente. A estimativa é de que 4 em cada 10 foram vítimas de alguma tentativa de fraude ao usar esse e-mail de pagamento. Porque o PIX chegou, o PIX chegou pra ajudar e mudando muita coisa, né? Mas tem que ficar atento. E aí, de acordo com o levantamento, 1 em cada 5 brasileiros que receberam uma tentativa caiu no golpe. Entre as fraudes com PIX mais frequentes estão a da falsa central bancária, que aí o golpista entra em contato pedindo pra reverter um falso PIX, né? Falando que não deu certo, enfim, que responde por 38% das ocorrências. Do falso parente pedindo dinheiro, um clássico que a gente sabe, isso corresponde a 20% das ocorrências. Do produto ou da loja falsa, então a compra nunca é entregue. Tem da rede social hackeada também, compra de um produto, de um conhecido que teve sua conta clonada. E do falso investimento. Então, algumas dicas que podem ajudar você a não cair em golpes são, sempre confira o remetente dos e-mails recebidos, não acesse páginas suspeitas. Nunca clique em link, gente, recebido por e-mail, WhatsApp. Na dúvida, sempre acesse apenas os canais oficiais do seu banco, aplicativo, site, telefone. Cadastre as suas chaves PIX também apenas nos canais oficiais dos bancos, aplicativo, internet banking ou nas agências. E não faça transferências para amigos ou parentes sem antes confirmar que realmente se trata da pessoa em questão. O PIX veio pra ajudar, como a gente disse, mas tem que tomar um certo cuidado, né? A gente espera que nesse próximo ano os dados sejam diferentes. Eu nunca vi tanta inteligência pra fraudar o semelhante como nesse país. Como nós somos inteligentes para o mal, né? O país está se transformando num lugar absolutamente inabitável, sabe? Não é possível, gente, que não se tome uma atitude, não de governo, sei lá, porque não é tomar mesmo, a gente sabe disso, mas pelo menos os bancos, as instituições bancárias, tem que ter alguma coisa, algum gimmick que possa resultar num, sei lá, numa reserva que você vai ter. Aí me chamam de, se é um tiranossauro Rex, tá, talvez seja mesmo, porque eu não tenho PIX, acredite se quiser. Dizem que estão fazendo alguns ajustes pra melhorar a segurança, então vamos aguardar e a gente espera que isso aconteça mesmo. Deus do céu. Não tem nenhuma notícia boa, agradável? Tem, claro que tem. Tem uma curiosa, tem uma curiosa. Já falando de Brasil, né? O site Street Insider fez uma relação, Rony, de mais de 25 coisas entre comidas, lugares e hábitos que são bem típicos ou até mesmo exclusivos dos brasileiros. Você chuta algum? Coisa que a gente só tem aqui no Brasil, porque assim, a lista pretende desvendar essas curiosidades, digamos assim, nacionais. Entre elas são, por exemplo, o hábito de escovar os dentes em público. E em público, quer dizer, às vezes até no banheiro do trabalho, porque a gente sabe, né, quem mora fora sabe, que você não vê isso lá. Não. Não é como... É, gente. Almoça, ninguém vai escovar os dentes. Então, aqui não é difícil você presenciar essa cena, né? Então a higiene é uma coisa que foi muito destacada, que o brasileiro preza muito pela higiene. Seja nesse início de escovar os dentes sempre ou até usar um guardanapim para comer um lanche. Sim. Porque lá fora também eles não fazem isso. É verdade. Nessa lista tem também... Eita! Tem também a famosa açaideira, que nada mais é do que uma invenção nossa para tomar mais uma, né? Açaideira. É hoje, hein? Sempre a açaideira. Há pratos típicos que eles acham muito exóticos, como a buchada. Sim. A buchada. E tem também o fato de considerar alguns animais como animais de estimação, por exemplo, patos. Isso não se vê por lá? E essa lista completa tem vários itens, né? E não seguem um padrão. E aí vai desde, por exemplo, o vestuário de praia que a gente tem, porque a gente tem a famosa canga, que serve como toalha, como vestido, como saia. Até mesmo capa para o sofá, a cama que a gente vê por aí, né? E a descrição é a seguinte. Embora o Brasil seja, em sua maioria, um país católico, isso não significa que as pessoas se livraram de suas superstições. O quê? Tem muita superstição no Brasil. Você já ouviu falar, por exemplo, que a vassoura atrás da porta vai se livrar de hóspedes indesejados? Gente, são coisas que a gente só vê aqui no Brasil. Então podem falar o que for. Mas o brasileiro tem alguns hábitos, umas coisas muito específicas. É um pouco criativo, né? É um pouco criativo. O que tem, o que tem... E outra coisa, você falou de gastronomia aí, de buchada, isso é uma coisa muito engraçada. Aqui nós temos filé parmejana que não existe em Parma, filé cubana que não tem em Cuba, arroz à grega que não existe na Grécia. É, tem umas coisas muito divertidas aqui. Ásia, criatividade. Viva o Brasil. Viva. Vamos lá, meu amor. Muito obrigado, Paulinha, por... Eu que agradeço. Por trazer essas notícias. Tô pronta aqui, tá? Ótimo. E ó, você de casa aí, presta atenção. Você de casa. Ah, tem recado. Mas que isso? Você vê como é. Tão cedo, eu vou até dançar assim, a colégia. Olha, o pessoal gostou das notícias do Brasil. Já começamos bem. Viva a semana inteira. Presta atenção. Uma coisa que eu acho importante nessa história, vamos falar agora de saúde financeira e a relação, bem-estar financeiro e saúde física e mental. Eu acho que isso é um tópico muito importante, muitas vezes deixado de lado em nossa sociedade. As dívidas podem impactar significativamente a vida das pessoas, gerando o que a gente chama de efeito dominó. Isso se estende além do campo econômico, afeta a saúde geral. E para falar sobre isso, hoje eu estou aqui com o educador financeiro William Ribeiro e com o clínico geral, o doutor Arthur Zulá. Aqui eu cumprimento e agradeço por terem acordado cedo e terem conversar sobre um assunto tão importante. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, William. Bom, a história, para começar, é o seguinte. Doutor Arthur, quando é que essa história da dívida pode afetar, de fato, a saúde? Bem, a saúde é afetada pelas dívidas de uma forma contundente. Na realidade, o indivíduo se torna inoperante. Ele começa a ter dificuldades nos campos afetivos, social, profissional e ele fica inapto, inadimplente para os seus compromissos do dia a dia. E você não tem ideia, telespectador, o quanto que isso é grave. Por quê? Porque são males do coração, do estômago, do intestino, da pele, da sexualidade, questões de depressão, de ansiedade que vem avassaladoramente machucar e atrapalhar a qualidade de vida. É impressionante. Você vê a lista, William? A lista que o doutor deu para a gente aqui? Até pele. Pois é. Pois é. Agora, até quando a dívida pode causar um mal na vida financeira de uma pessoa? Aí, me atendo aqui somente à parte financeira da coisa, né? A gente precisa trabalhar as nossas finanças pessoais de maneira que a gente consiga progredir financeiramente, construir um patrimônio para se aposentar, principalmente quando a gente está falando de déficit na presidência, no INSS. E a pessoa, quando ela é endividada, é como se fosse um cabo de guerra que está puxando a pessoa com uma força de juros muito maior do que quando ela está investindo. Mas sim, a pessoa precisa virar o jogo da mesa, né? Trabalhar do outro lado da mesa para virar um investidor em vez de ser um devedor, porque os índices de juros no Brasil estão entre os maiores do mundo, né? E esse jogo precisa ser mudado. Essa coisa, doutor, do estado de alerta que a pessoa fica, existe, na verdade, alguma incidência maior em algum tipo de, vamos dizer, de patologia, que eu acho que deve ter uma coisa que pese mais do que outra, que até pele, meu Deus do céu, mas tem uma que é mais comum no seu consultório? Sim, eu sou cardiologista de formação, trabalho com psicossomática, dou aula na Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa. Parabéns! É, professor há anos, e eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, o sistema cardiovascular, ele é o primeiro a ser afetado, ele tem uma liberação de adrenalina, noradrenalina, cortisol, a pressão arterial sobe, muito, o indivíduo pode ter infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, crises hipertensivas são as mais frequentes, arritmias cardíacas também, então, o indivíduo, nesse estresse que você perguntou, ele fica preparado para lutar ou fugir, ou ele vai enfrentar a fera ou ele sai correndo da fera, e a fera são as dívidas, as contas não pagas, a falência emocional, a falência social, o indivíduo se sente apequenado por não conseguir fazer frente aos seus compromissos. Então, é um problema de saúde sério, é um problema físico, psíquico, a psicossomática trata isso, da união entre as questões da cabeça e do corpo, então, os quadros de ansiedade são muito frequentes e os quadros depressivos também, eles chegam com tudo. Interessante o seguinte, na sua especialidade, que é a cardiologia, eu já ouvi falar que existe um componente muito forte, que é o componente emocional, para problemas ou distúrbios cardiológicos, é fato isso? É fato e isso que me fez me apaixonar pela psicossomática, porque no consultório, todas as questões de orientação ao paciente são no sentido de fazê-lo com que ele mude os hábitos de vida, mudar comportamentos que não são saudáveis, como tabagismo, a inatividade física, erros alimentares, obesidade. Então, nós precisamos muito de ter a cabeça do paciente junto de nós. Então, as questões emocionais, elas são extremamente importantes. Se o indivíduo não está bem, ele não vai ter aderência a esses comportamentos saudáveis. E grande parte das queixas que levam os indivíduos aos médicos são de questões emocionais. Então, não é infrequente, eu diria que a minha prática de uma vida é estar ligada à escuta do paciente, às questões biopsicossociais, escutar quem é esse indivíduo, por que que ele sofre, aonde que dói, quais são as questões, que eu digo, anímicas, de alma, que são importantes para esse indivíduo, as questões familiares, as questões profissionais, afetivas, sexuais, todas essas, elas fazem parte, elas são importantíssimas dentro de uma consulta no dia a dia da medicina. Então, o paciente, ele quer se sentir acolhido, ele quer se sentir visto, compreendido, entendido e ter individualizadamente uma proposta terapêutica que atenda às suas necessidades mais importantes. Olha que coisa séria, William. Tem uma máxima, William, que a gente ouve toda hora, que é o seguinte, ah, mas se o pobre não parcelar, ele não vai conseguir ter nada, não vai conseguir comprar nada. Isso é verdade? É, essa é uma crença que leva justamente a esse mal que a gente está falando, que é o endividamento. Então, se a gente está falando de antecipar sonhos, né? Eu acho que esse é o grande problema. Eu costumo dizer no nosso trabalho que em educação financeira os atalhos só servem para atrasar a nossa vida. Então, o que acontece? A pessoa que é hoje, ela é muito estimulada, né? Pelo comércio, a compra agora, a facilidade de se passar com cartão de crédito, as pessoas confundem renda própria com crédito, que é um empréstimo e com juros absurdos. Inclusive, está se falando agora, no momento, de limitar o teto dos juros do rotativo do cartão, que realmente é muito grande. Eu li a respeito. Bom, como é que pode uma coisa dessa, gente? 400% ao mês. É inacreditável, é inacreditável. Se você tem um controle do Banco Central é até 13, como é que você pode cobrar 400? Exato. O que é isso? E aí a gente chega em inadimplência de 50% no rotativo do cartão de crédito no Brasil. Mas é lógico, quem é que dá conta de pagar, né? Agora, como é que uma pessoa pode viver sem dívida nesse país? Exatamente. Então, a educação financeira tem três pilares, né? Tem um pilar de ganhar dinheiro, economizar e investir. A gente fala muito num país, a gente está em um país que a renda média do brasileiro é dois mil e poucos reais. Então, para você manter aqui em São Paulo, é impensável. Você trabalha, você, a sua esposa, ainda não dá conta de pagar o mínimo básico para subsistir, né? Então, a gente estaria falando desse pilar mais básico, primeiro, de se ganhar mais dinheiro. Mas muita gente usa isso como desculpa, como subterfúgio de nunca economizar. Porque eu conheço famílias, a gente trabalha com contato direto também com famílias que ganham 50 mil por mês e também não tem nada economizado. Então, esse já seria o pilar de uma vez que você tem um mínimo para subsistir, você começar a poupar um pouco para o seu futuro, 10%, 20% que seja, para só então chegar no pilar de se investir para você um dia poder viver de renda e parar de trabalhar, que no Brasil hoje está quase um luxo. porque você poder parar de trabalhar, mesmo quando você está numa fase mais fragilizada, como no momento da aposentadoria, no Brasil está cada vez mais difícil, justamente por isso. As pessoas ganham mal, as pessoas não economizam e investimento, então, aí que não se fala nunca mesmo, né? Eu estava agora há pouco falando com a Paola, antes de começar o programa, exatamente sobre isso aí, que é uma coisa tão fora de propósito. O meu avô, que também era médico, ele tinha uma frase que eu achava muito interessante, é que o brasileiro não aumenta de padrão de vida, ele aumenta de padrão de vida. Dívida. Porque, é verdade, 50 mil, para quem tem uma vida que vai custar 70, não vai dar. Exato. E à medida que você vai crescendo, você vai aumentando seu padrão de dívida, como dizia a vovô, não é isso? E aí, Paola? É verdade, a gente não tem esse hábito, né? Tinha que ter uma educação financeira e tudo isso. Tem até uma pergunta do Cristiano de Limeira, ele diz que está com muitas dívidas e fica ansioso e acaba também não dormindo. Quer saber se a medicação pode ajudar, no caso, perguntando para o doutor, e onde buscar ajuda nesse caso? Qual a primeira ajuda, qual a primeira providência a ser tomada? Bom, os distúrbios do sono são os mais frequentes, né? Tem a expressão de problema que está me tirando o sono. E a ansiedade é o mal do século XXI. É um grande desafio. Os transtornos de ansiedade geram uma dificuldade no viver, porque o indivíduo está sempre sofrendo por antecipação. Ele está sempre pensando no que vai acontecer no futuro. Eu sou uma vítima disso. Você é? Eu tive transtorno de ansiedade, tomo medicamento até hoje, fiz análise, fiz tudo. Fui parar em psiquiatra. Transtorno de ansiedade é uma coisa brutal. Ah, Rony, você tem uma vida tão boa, que maravilha. Não é assim. Não. Você é um problema químico. Claro, claro. Muito sofrimento. Perdão interromper, doutor. Imagina, imagina. Então, um telespectador que faz a pergunta, sim, a medicação é importante, a psicoterapia é importante, mudanças comportamentais. Eu estava escutando o colega aqui dizer, da educação financeira, e o ser humano, ele tem um desejo. Desejar é possível, é genuíno. Nós todos desejamos tudo o tempo todo. Mas nós temos que fazer com que a equação entre o desejo e a realidade seja saudável. Então, poupar, esperar um pouco para poder adquirir amanhã aquilo que você deseja, é mais saudável do que você fazer uma dívida e satisfazer o seu desejo de forma imediata. Mas o seu caso, Rony, de ansiedade, ele é igual de milhões de brasileiros. A ansiedade, eu acho que é a doença mais epidêmica que assola o nosso dia a dia, porque ela leva comprometimento a todos os órgãos do nosso corpo. Você havia falado de pele. Sim. A pele, ela é o nosso invólucro. É onde nós ficamos embrulhados para presente. Então, são muito frequentes. Equisemas. As pessoas se coçam, tem pruridos. Que tiram a tranquilidade. Dermatite seborreica. Aumenta a caspa. Aumenta o vitíligo. Psoríase, que são aquela doença que está ligada à imunidade. É uma doença autoimune que piora muito com o estresse. Então, não há dúvida. Dermatites atópicas. Alergias a substâncias. Então, o indivíduo fica, eu diria, com os nervos à flor da pele. Sérgio, tudo isso está associado à depressão, sem dúvida alguma. Mas há uma dificuldade que me parece bastante importante, William. Qual é o passo que você tem que dar, ou os passos que você tem que dar, para você viver sem dívida? Existe alguma fórmula para isso? Pois é. Quando a gente está falando de salário mínimo, a gente ainda precisa ter empatia. A pessoa que ganha realmente muito pouco, de novo, tem que trabalhar no pilar e se ganhar mais dinheiro. E vale tudo para se sair das dívidas. Fazer renda extra. Tudo naquele momento, naquele período curto, que eu costumo pregar bastante forte isso. É um período curto porque não se dá para trabalhar três períodos uma vida toda. Aí a gente acaba voltando, inclusive, para a página de ansiedade, transtornos emocionais. Não dá para viver assim. Mas para sair das dívidas, vale a pena. E é engraçado, você vê como você estava falando, Rony, de subir o padrão de vida. A pessoa nunca desce. Por exemplo, a pessoa não tem um colchão financeiro, que é uma reserva de dinheiro, por exemplo, de seis meses, para os imprevistos que a vida costuma nos dar. Que eu digo que a única certeza dentro de um planejamento financeiro é que vai ter imprevisto. A única certeza é essa. Vai ter algum piriri, alguém da família vai ficar doente, um carro que fura o pneu. Só que a pessoa, em vez de, por exemplo, ela tem um carro, algo de maior valor, e ela dá um passo para trás, e fala, não, beleza, agora eu vou vender meu carro em condições normais de temperatura e pressão, com valores mercadológicos. Não, a pessoa, ela fala, eu não vou voltar para trás. Aquele sentimento de regredir o padrão de vida, dá a impressão que a pessoa está regredindo financeiramente, quando, na verdade, nem sempre é assim. De repente, desfazendo de um bem, ela pode estar protegida e não tendo que vender um carro de uma hora para outra, e ter que vender pela metade do preço para bancar uma despesa médica, por exemplo. E é verdade essa história de que uma dívida caduca em cinco anos? Pois é, essa é uma lenda. É assim, é o direito do cobrador, vamos dizer na linguagem popular, de te encher o saco. E as dívidas, nos birôs de crédito, que é o SPC, o Serasa, o seu nome é limpo. Então, criou-se esse mito que a dívida se extinguiu. Quando, na verdade, o credor, ele pode continuar exercendo a cobrança, e é muito comum a venda de dívidas. Então, uma empresa vende para outra e vai ficar te ligando a vida inteira. Sem contar que os bancos, eles têm um sistema do Banco Central, que onde fica registrada aquela sua dívida. E esse armazenamento dessa informação, desse prejuízo, como de fato foi dado ao banco, isso fica registrado no sistema financeiro. Então, a dívida, ela não caduca. O direito do cobrador de cobrar, ele continua valendo. Sai a dívida, o nome fica limpo lá do Serasa, do SPC. Mas a dívida não acaba. Doutor Arthur, no seu speech, eu fiquei prestando atenção de que isso também afeta a sexualidade. É fato? Opa, e calma. A libido, a libido é estar para cima, né? Tanto no homem, para ter ereção, ele tem que estar bem. Ele tem que ter as condições normais, cardiovasculares, a pressão tem que estar normal, para ver ereção, porque o pênis precisa se encher de sangue. Se ele está com a pressão alta, aquilo não vai acontecer. A libido, quer dizer, o desejo, a energia de vida, está ligado ao alto astral, ao prazer, ao bem-estar, à satisfação. O sujeito está cheio de dívidas, está ferrado, não consegue pagar a escola, não consegue pagar o condomínio, não consegue pagar a conta de água, de luz. Ele não vai ter satisfação, não vai ter condição de exercer a sua sexualidade plena. Onde é que eu encontro vocês? Bom, eu tenho um Instagram que é Arthur100H, underlinezular, esse é meu Instagram. Tem uma plataforma também que é a QueroQuitar, que é uma startup que eu fiz de negociação de dívida. E estou à disposição de vocês, sempre que precisam. Obrigado, Rony. Dinheiro com você em todas as redes sociais, YouTube, Instagram. A gente fala para uma base de mais de um milhão e meio de pessoas mensalmente. Beleza, Pura. Bom, agora é o momento de dar uma piscadinha para receber mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. Está certo? Olha, focou? Pisquei. Olha, uma verdade precisa ser dita sobre a terrinha lá em Portugal, né? Come-se bem. O típico café do país é bem apetitoso, é conhecido como o pequeno almoço. Além dos pastéis de nata, você pode encontrar a Tocinho do Céu, que eu amo, não é? O pão de azeitona, que é um sonho. O pão de calabresa. O travesseirinho de cintra, que eu adoro. O bolinho de bacalhau. A cestinha de amêndoas. E tantos outros quitutes que temos aqui hoje. E quem foi que trouxe tudo isso para a gente foi o chefe Marco Canissa, que aqui está, que vai nos mostrar como alguns deles são preparados. Está bom, querido? Muito obrigado por ter vindo. Hoje, estamos bem, hein, Paola? Formou-se aqui o trio de portugas, não é? Olha aí, ó. Prontíssima. Acabei de ver que tem. É, com certeza, uma casa portuguesa. Muito bem. Marco, o que você trouxe para a gente hoje? Então, hoje eu trouxe uma variedade dos mais típicos doces portugueses. Temos aqui o pão de azeitonas. Amo. Pão de calabresa. Adoro. Temos o travesseiro de cintra. Ah, o travesseiro de cintra. Travesseiro de cintra. E esse é importante para mim, pelo seguinte, a minha família nasceu em cintra. No século XII, nós somos de 1154, na época do Afonso Henrique estava formando o reino de Portugal. Está aqui, eu sou cintra, com o maior orgulho. Aí, ó, portuguesão como eu, não tem ninguém. Século XII. Viu? Você que diz português. Português sou eu. É isso aí. Então, temos o bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau clássico. Muito famoso. O pastel de nata. Temos o ceixinho de amêndoa. Ah, isso aqui é uma maravilha, ceixinho de amêndoa. Difícil encontrar isso aqui em São Paulo. É difícil, é difícil. O que mais? O pastel de torres, conhecido em Portugal como pastel de feijão. Isso, pastel de feijão. Pastel de feijão. Conheço como pastel de feijão. Exatamente, que é o pastel de torres. Aqui temos o tocinho do céu. Ai. As nossas famosas empadas de bacalhau. O que eu vou fazer hoje, meu Deus do céu? Eu vou comer tudo, é o que eu vou fazer. Eu preciso comer tudo. Eu tenho necessidade. Como eu gosto disso. Vamos ver, como é que é feito o pão de azeitona, Marco? O pão de azeitona, eu vou demonstrar aqui para você. Eu já trouxe uma massa pré-pronta. Tá. Tá bom. Quanto tempo tem que deixar na geladeira, essas coisas? Então, na geladeira aqui eu coloquei só para ele descansar um pouco. Sim. Mas normalmente? Normalmente pode fermentar à temperatura ambiente. Ambiente, tá. Ambiente. Neste momento eu vou executar como nós fazemos o pão, né? O formato, como damos o formato. É claro que depois desse formato ser dado, tem que descansar a massa, fermentar para depois poder ir ao forno. Perfeito. Você sabe que eu tenho, eu tenho um amigo, Arthur Rezende, ele vem, perdão, André Rezende, ele vem sempre aqui no programa da Cláudia, ele me deu uma oliveira de presente. Eu plantei no vaso. Dá azeitona e eu faço azeitona. E azeitona da minha casa só que eu fiz. Os outros você compra aí no supermercado. Azeitona é tão bom. O que você quer, menina? Tá vendo a massa? Tô vendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. A massa tá sendo vista aqui dentro. É isso aí. Ó, vê a massa, imagina. Essa massa aqui nós agora modelamos do jeito para colocar o recheio. Tá. Tá. E esse pão é maravilhoso também, não? É porque a azeitona, ela deixa aquele aroma no pão. Aí vamos colocar aqui, então, a azeitona. Só esticar um pouco mais a massa. Beleza. Aí nós colocamos a azeitona de forma a que quando for enrolar, ele fique espalhado por toda a massa. Perfeito. Enquanto você enrola, eu dou um recado. Ah, tá bom. Vem cá. Continuando, Marco. Um já tá pronto. Um já tá pronto. Pra assar, que temperatura é e em que forno pode ser? Então, pode ser num forno de casa. Não precisa ser um forno industrial. Sim. Uma temperatura de 220, 230 graus. Tá. Durante mais ou menos uns 10, 12 minutos. Tá? Depois fica mais 5 minutos numa temperatura mais baixa, só pra acabar de assar o pão. Como eu vou em português, eu tenho forno de pão em casa. A lenha. A lenha? A lenha. Quanto tempo? A lenha, a lenha é bem rápido. É mais rápido, né? É bem mais rápido. A lenha, você consegue assar um pão em cerca de 12 minutos. Beleza, pô. Dependendo. Tá vendo só como vale a pena? Agora, o ponto da massa, como é que a gente sabe que tá? O ponto da massa é muito simples. Depois de bater a massa, você consegue ver pela textura. Ela fica elástica. Não rasga. Ela fica lisa, não rasga. Chama-se o ponto de véu. Ponto? Ponto de véu. De véu, tá. Ela não rasga. E o bom dessa massa, que é a mesma que nós fazemos a azeitona, nós também fazemos a de calabresa. Nós utilizamos a mesma massa. Ah, calabresa. Não peguei a calabresa. Vou pegar, né? A mesma massa. Olha que beleza pura. Nossa. E a... O que é isso? Não mostra. Eu comendo assim, desse jeito. É feio. Hum. Hum. Meu Deus, que vergonha. Não pode colocar também muito fecheio, senão vai acabar por estourar a massa, né? Então... Então eu posso variar com essa mesma massa. Pode. Calabresa, azeitona, o que mais? O céu é o limite. O céu é o limite. Hum. Pastel de nata. Outra paixão. Pastel de nata. É assim, eu não vou poder revelar todos vocês. Claro, não pode. Com certeza, né? Mas eu posso dar um jeito aqui pra você. Ah, é? Aqui, ó. Será que vai conseguir descobrir? Não sei, não sei. Ah, é que coisa. Deixa eu tomar um pouquinho. E aí? Não, não deixo, não. Está parecendo igual ao de Portugal? Hum. Que maravilha. Hum. Água. Toma água. Você mandou tomar água? Toma água, ó. Tomei água. Agora eu passo uma pergunta pra você. Você já pensou em uma assinatura? O que te dá uma chance de ganhar? Alexa, caixa de som JBL, smartwatch, patinete elétrico, um drone profissional e até mesmo um carro zero quilômetro? Aí, o Festival de Prêmios aqui da RedeTV tem tudo isso e muito mais. Ganhe prêmios diariamente por um preço que eu diria, como é que pode adjetivar? Impedível, vai. Com apenas cinco reazinhos por semana. Seu sonho pode ter uma picape zero na garagem, pode acontecer. Com o Festival, uma Ford Ranger zero quilômetro pode ser sua. Então participe, corra pro site, ou captura o QR Code, aproveite agora mesmo. festivaldepremios.com.br Prêmios todos os dias. Sabe pra quem? Pra você, é claro. Ó, Marco, estamos de volta. Vou acabar meu. Por que não se pode chamar Pastel de Belém? Porque o Pastel de Belém é uma marca registrada. O Pastel de Belém é uma marca que foi criada lá em 1700, pela casa que hoje vende os Pastel de Belém. Então, não pode ser chamado Pastel de Belém. Então vira Pastel de Nata. Pastel de Nata. Pastel de Nata. É como o espumante que é fabricado na região de Champagne. Exatamente. Não é? Exatamente. É, Champagne, acabou. Não pode. O que você está fazendo aí? Então, aqui eu estou com a massa folhada, que é a base, que é a base do Pastel de Nata. Essa massa folhada, ela é enrolada num tubinho e aí ela é cortada, ou seja, é um tubinho. Sim. E é cortada assim em pequenos fragmentos, pra que aqui eu possa abrir a massa na forminha. Tá. Tem que molhar. Tem que molhar, porque senão vai grudar no dedo. Ah. Certo. E nós depois temos aqui o creme, que já está pronto. É o creme de Pastel de Nata? Não. Não? É o creme do Pastel de Nata. Oh. É o creme do Pastel de Nata. Não tem nada a ver. Perfeitamente. Então, esse creme aqui é parecido com o creme de Pastel de Nata. Sim. Certo? Mas o creme de Pastel de Nata fica bem mais espesso. Esse aqui é líquido. Está em líquido. Para que a gente possa verter dentro da forminha. Olha a facilidade que o Marco faz isso. Eu ia derrubar tudo aí. Como eu gosto disso. Meu Deus do céu. E aí, continua. Isso é um sonho. Isso é um sonho em forma de Pastel de Nata. Essa mesma base, nós utilizamos também para outras receitas. Como o cestinho, que é a base, também a massa folhada. Também para o nosso Pastel de Feijão. E a nossa, e o nosso travesseirinho de Sintra. Está bom? Ó. Bom é água com açúcar. Isso aqui é um pouco melhor. O que é isso? Onde é que eu te acho, Marco? Então, eu tenho uma conta no Twitter. Marco Canica. E a minha conta no... Seria a caniça sem o C.C. Dillard. Exatamente. E a minha conta do Lick in D também é Marco Canica. Por enquanto, te deixo e volto já. Por uma razão muito simples. Hoje eu tenho um convidado mega, ultra, plus. Que vai estar com a gente. Se tem uma coisa... Se tem uma coisa que o meu convidado gosta de fazer, é viajar. Você vai conhecer ele. Já, já. E vamos falar sobre tudo isso. Bom, isso aí é o que? É amêndoa? Isso aqui é a cobertura daquele cestinho. Cestinho de amêndoas. Como se faz isso? Então, esse cestinho de amêndoa, como eu tinha referido, nós utilizamos a mesma... Uma massa folhada, igual ao do pastel. Aqui nós temos um recheio que é feito com amêndoas. Farinha de amêndoa, no caso. Que essa primeira... Já é mais espesso. Já é mais espesso. Essa primeira vai no forno. Uma vez que solidifica. Depois nós vemos com as amêndoas laminadas. Olha, olha que coisa linda isso aí. E aí nós fazemos a cobertura. Mas pode comer à vontade, não faz mal aqui, não... Gente, é uma diversão. Presta atenção. Existe alguma coisa melhor que isso? Não! Só vinho. 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 Vai falar isso para um sommelier? E olha que você sabe de uma coisa. A enologia portuguesa hoje está indo para as alturas. As grandes faculdades, as grandes escolas de enologia. Estão em Portugal, uma garotada que não faz mais vinho. Am primeiro, não faz vinho para você deixar envelhecer na ADH. Passa pelo casco de carvalho. Em garrafa. Pode tomar. É verdade. Vinhos maravilhosos portugueses, adoro. Enfim. Agora sim. Pode dar um tempo, né? Eu vou dar um tempo. Pronto, eu sei. Eu estou trabalhando. Vocês não me deixam comer. Tudo bem, eu entendo isso. Guarda então tudo para mim quando acabar o programa. Fechado? Muito bem. Falar de novo do meu convidado que eu não tenho culpa de gostar dele. E você fazer isso comigo. Tem uma coisa que eu falei, que ele gosta muito é de viajar. Para um cara que não gosta de viajar porque ganhou a vida viajando, que sou eu. Existe quem goste mesmo de ter trabalhado viajando. Esse cara teve mais de três décadas na revista Trip. Tem reportagens que levaram várias gerações a conhecer, a explorar o mundo que eu diria desconhecido. As suas matérias foram parar na televisão. Ele participou de programas, eu me lembro. Domingo Legal, Domingo Espetacular, Programa do Ratinho. Aqui mesmo na RedeTV, né? Era o programa chamado Manhã Maior, se não me engano. E além de apresentador, também é fotógrafo, palestrante, educador. Não tem como adjetivar, o cara é plural, é multi, multifacetado. E ele está aqui hoje para contar um pouco dessa vasta experiência e tantas das suas histórias que eu diria inusitadas. Meu convidado de hoje é o Arthur Veríssimo. Obrigado, meu irmão. Não levante, fica aí. Tem que levantar. Tá bom, querido. Que honra. Que honra. Obrigado, querido. Aí, outro teu livro? Sim, esse daqui foi o livro que eu lancei agora no início de janeiro. A capa é do Adão. Adão. E são 32 relatos, circulando pelo mundo. De Madre Teresa de Calcutá, a Cesária Évora, meus encontros. Cesária Évora, do nosso universo. Isso aí, querido. Fica à vontade, você está em casa. Eu estou aqui encantado. Rapaz. Com os pratos, as iguarias do Marco. Não, mas veja uma coisa. É triste, viu? Porque olha aqui, olha o que aconteceu comigo por causa disso. Existe coisa melhor do que comer? Eu sei que existe, mas para mim comer é uma coisa fascinante. A longevidade, né, Rony? Eu acho que sim. Você é um mestre da longevidade. Não, eu estou com 79. Então? Não estou tão... Pô, meu Deus do céu. Às vezes aquelas pessoas falam... 79, parece que eu sou uma pessoa doente. Mas com a tecnologia, com as facilidades que a gente tem. Hoje mudou tudo, né? É, a gente mudou tudo. Ilícito de século XX, média, século XX, média de vida, 36 anos. Estamos bem na fita, eu diria isso. Não, uma pessoa que era considerada envelhecida, já velho, no início do século XIX, viveu até os 40, 50 anos. Estourando. Então a gente tem essas facilidades e a sabedoria é ímpar em você. Não, não diria isso. Olha, tem uma história muito engraçada, por exemplo, o William, o Conqueror, o Guilherme, o Conquistador. Ele viveu 72 anos, esse cara. Quando ele ficou com 72 anos, ele disse, Deus se esqueceu de mim. Deitou na cama, não comia, não bebia, esperou a morte chegar. Claro que ela chegou. Sim. Porque naquela época ninguém vivia isso, né? Que coisa. Bom, eu falei, eu dei um, sei lá, um vernizinho em relação à sua biografia. Mas tem tanta coisa importante que eu gostaria que você falasse, né? É extensa. Como é que se tornou um peregrino, né? Um viajante. Isso é uma coisa, para mim, fascinante. Olha, a gente se conhece há tantas décadas. Eu já participei de tantos programas contigo. Para mim é um encanto poder estar aqui junto contigo na RedeTV. Obrigado, mano. E com essas iguarias também, né? Vamos. Vamos começar o dia com o café da manhã desse. Rony, eu fui, olha, eu tive a felicidade. Papai, mamãe, papai, pernambucano. Minha mãe é de Chapuri, no Acre. Sim, Chapuri. É, mamãe nasceu em Chapuri. E eu tive essa instância na vida de viajar de Sincachambó, de Aeroíris. Ai, que maravilha! A gente cruzava o Brasil para ir para Pernambuco, para o Acre. Era ter muitas dificuldades, né? Dificuldades, né? Mas eu viajei muito com a minha família. E a partir de um momento, eu com 17 anos, eu descobri... Você vê a onda de coaches, gurus, autoajuda, que pulula nas redes sociais. Na época, eu jovenzinho descobri um guru, chamava Bhagwan Sri Rajenishi. Ah, por isso você se deu fascínio pela Índia. É o Osho. É o Osho, Bhagwan Sri Rajenishi. Daí eu fui com... A minha família ficou completamente perturbada pela minha situação, mas eu fui para a Califórnia e fui para a comunidade do Osho, que era Rajenishi, então, com 20 anos. E a partir disso, criei Rodin, as asas e me lancei pelo planeta. Olha lá, dá uma olhada nessa porta ali, olha. Ali eu estou com o Pepe Escobar, o grande jornalista ali no cantinho, que é um dos maiores correspondentes da geopolítica mundial. Está vendo? O Pepe continua em atividade. Agora, o que chama de jornalismo gonzo? Essa ideia foi uma expressão que o grande publisher da revista Trip, o cara, juntamente com o Carlos Sauri, Paulo Anís Lima. E ele falou, Arthur, você tem um perfil daquele jornalista americano, Hunter Thompson. Sim, sim. Eu falei, poxa, mas eu não sou tão completamente insano como ele, um texto preciso. O cara era muito doido. Era muito doido. Até se suicidou também como Anthony Bourdain. São duas pessoas inigualáveis. Anthony Bourdain, eu acredito que na história da mídia, assim, de viajante, seja a criatura mais bem resolvida e que trouxe elementos de todo o universo do Brasil, da América do Sul, da Ásia. Pois bem, o Paulo falou, Arthur, você é o gonzo. Gonzo Tupiniquinho. Eu falei, tá bom, abraça esse título. E ao longo de 30 anos, eu estive na trip, viajando pelo mundo inteiro, de Papua, Nova Guiné, a Osasco, a todas as regiões do planeta. A Índia eu fui 27 vezes, né? O quê? Eu estive na Índia. Eu sou disfarçado. Não preciso usar a bata, a túnica, não falar com a voz mansa, né? Pois bem, eu tive a felicidade de estar na Índia 27 vezes, estive com o Dalai Lama N vezes. O quê? É, pelo meu estudo, porque eu faço um trabalho de jornalismo, mas eu sou um etnógrafo. Ah, você virou um astro, você virou um astro naquela época, me lembro. É, mas você estava em todas. Então, todos esses momentos que a gente tem na vida, isso eu vejo, isso eu falo, por isso as novas celebridades, influenciadores, né? A coisa é impermanência, passageiro. Tem um momento que você está lá com todos os holofotes midiáticos, fazendo todas as campanhas de publicidade, de repente, é o momento de se recolher. Nesse momento em que eu fui continuar meus estudos do budismo tibetano, budismo vajrayana, como nós dizemos, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes para o Tibete, em que eu levei... Eu, do jornalismo, de apresentador, fui levar grupos especiais para conhecer o Tibete, para fazer a peregrinação na montanha mais sagrada que existe no Himalaia, que se chama Monte Kailash. É, o Monte Kailash, já fizeram muitas matérias, muitos documentários sobre o Monte Kailash. Então, essa é uma montanha que ninguém sobe no topo, porque todas essas grandes montanhas que nós temos no Himalaia, nós temos 10 montanhas acima de 8 mil metros, como o K2, o Everest, o Manaslu, os Anapurnas, essas montanhas, as pessoas vão, passam momentos de muita dificuldade e requer muito treinamento. Temos montanhistas e alpinistas brasileiros, brilhantes, e mulheres também, Karina Oliane, que foi até o topo. Mas lá você dá a volta ao redor da montanha, não vai no topo. É um compartilhamento que você vai com pessoas anônimas, outros, alguns europeus, mas basicamente são hindus e tibetanos que fazem essa volta à montanha. Meu Deus, eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito de volta aí, eu gosto de carro, eu gosto de caminhonete, adoro caminhonete. E eu vou falar disso para você aqui, Marco, infelizmente, na minha casa nós tentamos fazer todos esses doces e não conseguimos nenhum resultado até hoje. Existe algum segredo maior para que eu possa fazer em casa, por exemplo? Você está... esse tipo de... isso aí é uma maravilha, isso é o que vai na cestinha de amendo. No cestinho, isso aí é a base, né? Ou seja... Ela fica assim e depois que ela passa por mim, ela fica... Basicamente... Assim. Basicamente, primeiro, ela ficará parecida com esse aqui, quando acaba de assar. Depois, nós vimos com essa cobertura, com a amêndoa laminada, para ficar assim. Ah! Primeiro passo... Primeiro passo fica algo parecido com isso. Não é isso, porque isso é o pastel de gitoris, né? Sim. Mas fica algo parecido com isso. Aí esfriou, depois com aquele recheio, vem e coloca por cima e ele quando solidifica, fica essa camada. Aí só tem que colocar durante cinco minutos no forno, só para gratinar. Você tem 30 anos de estrada, né? Sim. E com o que existe mais difícil para mim, que é... Boulangerie e patisserie. Então, eu não vou fazer nunca, desculpe. Eu vou ligar para você e pergunto. Como é que eu faço? Vai ser difícil. Fica à vontade. Então, estamos juntos de volta. Você também esteve no Domingo Espetacular, me lembro. Acompanhava muito, porque eu tenho fascínio por essas coisas ditas inusitadas, diferentes. Não sei como adjetivar isso, mas eu adorava. E você ficou algum tempo lá. Sim. Como é que eram aqueles bastidores, aquela coisa? Lá na TV Record, a gente já entregava o produto pronto, né? E eu tive a felicidade, foi uma série sobre a Índia, a Paquistão. Foi, foi. Mas logo depois, eu fiz uma série sobre a história da cachaça. Chamava Bendita Marvada. Bendita Marvada, acompanhei. Maravilhoso! Não, que foi, foi na Globosat. Foi na Globosat. Foram, poxa, três episódios. Eu viajei por esse Brasil. Assisti todos. Não, degustando. Às vezes eu ficava com cautela, mas as cachaças no Brasil é algo, é patrimônio nacional. Sem dúvida alguma. É um commodity brasileiro. E os especialistas da cachaça, por todos esses estados, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, a gente tem espalhado por todo o Brasil, grandes casas, grandes alambiqueiros e produtores de cachaça. Eu sou fascinado. Bem-vindo ao clube. Então, o doutor Drauzio Varela também é outro degustador da sua geração. Sim, sim. Temos, eu tenho, não diria, uma coleção, mas eu tenho uma coisa próxima disso. Etomo. Que não é só você ter, hein, moça. Olha aqui, eu tenho essa. Sim. Etomo. A mesma coisa que livros em casa. Você vai na casa de determinados figuronas e figurões, tem aquela imensidão, aquele acervo, mas você vê que os livros estão intocados. Ninguém foi lá e folheou. A mesma coisa é que cachaça, as garrafas têm que estar alternadas. Claro, claro. Porque é degustação, não é isso, Rony? Lógico, lógico. Existe a degustação literária também. Volto e meia, eu pego alguma coisa que eu já li, volto, releio e descubro outras coisas. Eu acho que, eu não conseguiria, Arthur, de jeito nenhum, essa coisa, esse didatismo que existe hoje. Não, você tem que, sei lá, a equação do homem com a época. Não adianta, você tem que ser mais maleável. Não, eu não quero nada eletrônico. Eu quero abrir o livro, esse livro aqui, por exemplo. Ah, On The Road. Aqui, ó. Eu quero abrir o livro, sentir o cheiro da tinta, da impressão, pegar com a mão, voltar para a página onde eu estava. Isso eu não posso fazer num tablet. É isso daí se chama? Não gosto. O Roland Barthes, ele cita isso como sendo o prazer do texto. É isso aí. Realmente você entra no Sator e no Nirvana, naquele bem-estar, ainda dando um golinho numa cachaça, aí melhora mais ainda. Você vê? O que que é, menino? Break? O que? É um atrás do outro aqui. Mas ele é de televisão, Arthur, a gente sabe. Vamos para outro break? A gente volta, juntinho, peraí. Tamo de volta. É. Bom, e outra coisa, isso aqui eu já te falei, ó. Vou ler. Hoje. Eu achei muito legal. Que deve ter. E está cheio de fotos, né? Que eu acho tão bacana isso, né? Fala do teu podcast. Além do livro. Não, não. Então, eu estou para fazer podcast, canal no YouTube. Meus amigos ficam me aloprando. Paulo Ricardo. De Paulo Ricardo a João Gordo. De Eduardo Bueno. Dois amigos meus. Então. João é meu irmão. João é demais. João é meu irmão. Aquilo é inacreditável. Eu estou agora me exercitando para fazer isso. Eu dou aulas, faço viagens. É palestrante. Eu sou palestrante, educador, três filhos. Mas... Plantou árvore já? Hã? Plantou alguma árvore? Várias. Então, Vivião. Várias. Não, não. E árvore, por falar nisso, eu estou para fazer uma exposição dos Balbás de Madagascar. Eu estive em Madagascar. Eu fui naquela avenida maravilhosa que existe naquelas árvores milenares. E fotografei de todo. Fiquei uma semana lá fotografando. Isso daí também vou fazer uma exposição. E estou aqui. Olha lá. Olha lá. Sou eu mesmo. Que rápido. Rapaz. Você está na equipe. Esse aí foi o Hammer que eu viajei pela... Você está na equipe do Manhã do Rony. Eu vou só te avisar. Não, está impressionante. Você está vendo? Rony, muitíssimo obrigado por estar aqui com vocês. Não, querido, eu que agradeço. O chefe arrebentou. Eu vou sair... É. Esse trio aqui, ó. Foi um prazer. Esse trio aqui vai ficar com você no coração para sempre. Quando é que você volta? Quando me chamarem. Então, já está chamado. Estou à ordem. Qual é o endereço para degustar essas maravilhas? É uma franquia que se chama Belém Bakery. Está presente em todo São Paulo, Rio de Janeiro, no Nordeste. Tá, então, shopping Ibirapuera. Obrigado, querido. Obrigado. Comilona. Obrigado, Paola. Arthur, adoro você, querido. Muito obrigado. Ô, Cláudio, toca o barco. Agora é contigo, meu amor. Um beijo para você que está em casa. Beijo. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho